Estamos andando aqui, né, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, o Pinto Martins. Traz de lancharmos pra pegar o voo, pra pegar o voo, destino Rio de Janeiro, carro perto de Veneza, vamos olhar aqui. Peraí, hora da tecnolagem, que é o aeroporto de Fortaleza com destino ao Rio de Janeiro. Cadê o bagulho, cadê o Polar? Canal de Fusca, porque é do Brasil. Ah, vamos nós aí da tecnolagem aí. Partiu, Rio de Janeiro. Partiu, Rio de Janeiro. Olha aí a Fortaleza, pista de cima. E é isso, agora nós só vamos voltar aqui na hora do voo, Rio de Janeiro. Valeu, um abraço a todos. Vamos que vamos, divirtam-se com o canal de Fusca, pelo Brasil. Nosso voo segue aí, ó, lá, em cima das nuvens. Muito bonito. Sinto Fusca, sinto Fusca. Hoje é um avião, alguém que ganha aí com a família. Serão, até o Rio de Janeiro. Sinto Fusca. Aqui é o Rio de Janeiro. Aqui é um avião. É um avião. Aqui é um avião. É um avião. Já é um avião. É um avião. Aqui é um avião. Serão aproximadamente 3 horas e meia de voo até o rio. Olha o Fusca aqui no Brasil voando diretamente do lago até o Rio de Janeiro. Olha que lindo aí ó. Siga o Fusca. Olha aí, partindo agora, iniciando aqui o pouso e olha aí, estamos no Rio de Janeiro. Preparação para o pouso. Canal de Fusca pelo Brasil levando imagens aéreos do Rio de Janeiro. . 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 O comandante aí da aeronave veio de arremeter, não se sabe o motivo, mas ele subiu de endovitada na volta. Olha aí o Rio de Janeiro, o canal de Fusca pelo Brasil. Região serrana, né? Olha aí, gente, mais aqui imagens aéreas, né? Eu acredito que seja a ponte Rio Niterói aqui, não. Está vendo ali? Será? A ponte Rio Niterói, eu acho. Vamos lá. E agora são muitas embarcações. É o canal de Fusca pelo Brasil. Imagens aéreas aí no Rio de Janeiro. Nós estamos bem próximos aí ao Fusca. Olha aí. Agora vai descendo mais rápido. Vamos nos aproximando por poucos. E está aí, o Rio de Janeiro mostrado pelo canal de Fusca pelo Brasil. Acompanha aí o pouso aí. O avião da Gol. Agora vamos já tocar o solo ali. Vamos tocar o solo agora. Vamos lá. Agora ele toca um solo E assim chegamos ao Rio de Janeiro Ao Rio de Janeiro estamos felizes em poder trazê-los bem em segurança Agora são 3 horas 40 minutos A partir desse momento você pode desativar o modo avião do seu equipamento eletrônico Livre-se para enviar mensagens e fazer ligações O seu desembarque será efetado por fileiras Pedimos que aguardem sentados com os compartimentos de bagagens fechados Até que essa fileira seja convidada a desembarcar Lembrem-se dos pertences transidos a bordo Informações sobre voos de conexão serão prestandas pela nossa equipe de recepção em terra Bagagens despachadas aqui para o Rio de Janeiro Música 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 Música